11 horas e 32 minutos, solta essa sirene, Ricardinho! Ontem de manhã, no Cidade de Deus, Dona Norte, funcionários de uma cooperativa de transporte alternativo viveram momentos de pânico durante um assalto. Pelo menos quatro pessoas ficaram reféns desses bandidos e quem foi acompanhar todas essas notícias e vai trazer pra gente agora aqui na tela é o Fred Rocha. Põe o Fred na tela pra mim. O relato de quem ficou sob a mira de um revólver. Direto, armas, todo tempo, eu que pedia pra polícia não invadir, que tinha refém. Eu pedia, não, não invadir não, que tem refém aqui. Este outro funcionário tentou resistir, mas os suspeitos trancaram ele e outras cinco pessoas dentro deste banheiro. Me levaram e mandaram fechar a porta. Eu não vou fechar a porta, rapaz, não vou fechar a porta. Os caras diziam, fecha, fecha, fecha a porta. Aí foi na hora que o cara entrou, meteu o revólver, eu queria agarrar na mão dele e prender o braço dele. Mas só que começaram a chorar, pedindo pra eu fechar a porta. Foi que eu fechei a porta. Mas logo depois, eles conseguiram abrir a porta e todos saíram. A polícia foi acionada. A ROCAM foi quem negociou a liberação das outras pessoas. Os criminosos entraram na cooperativa por volta de oito horas da manhã. Eles mantiveram reféns os funcionários que estavam do lado de dentro do local. Mas depois de uma hora de negociação, eles libertaram as vítimas e decidiram se entregar à polícia. Eles desistiram da presença da imprensa, agradecer a imprensa que está aqui presente nos apoiando, como sempre. E também a equipe da ROCAM, o negociador, que teve bastante cuidado, obedecendo tudo aquilo que a doutrina manda que seja feito. E conseguimos isso. Conseguimos convencê-lo, manter eles calmos, para que não havesse lesão nenhuma. As pessoas que estavam sob o seu poder aí dentro do escritório da empresa. As quatro pessoas ficaram reféns dentro da sala e do escritório da cooperativa de alternativos. Os criminosos vasculharam tudo, quebraram uma mesa e agiram com violência. Deitaram nós no chão, deram pisão na cara do meu cobrador ali, chutaram ele, queriam dinheiro. A polícia conseguiu prender dois suspeitos, John Lennon e Tiago de Alencar. Eles foram levados para o 30º DIP. Com eles, a polícia prendeu uma arma, dinheiro e celulares. Pelo menos, outros dois assaltantes que participaram do crime conseguiram fugir. Essa é a segunda vez que a cooperativa foi assaltada. Na primeira, um funcionário foi atingido por um tiro, mas resistiu aos ferimentos. Agora, depois de mais um trauma, tudo o que as vítimas querem é dar um tempo. Vou tirar uma semana aí, não vou nem aparecer. Vou tirar um descanso. Não tem como voltar agora. Está todo mundo traumatizado aqui. Não tem como ninguém voltar para uma cena dessa, ainda mais destruída como ela está. Mesa quebrada, todo mundo trancado no banheiro. Agora, eu fico impressionada, sabe com o quê? Com a truculência desses bandidos, com a violência que eles empreendem na hora de agir para roubar as pessoas. Violência essa por causa do trabuco que está na mão deles, né? É, por causa do revólver, né? Que está na mão do caboclo lá. Porque se fosse só ele sozinho, ele não era violento desse jeito. Aí vai lá, quando ele apresentava a polícia, está lá todo mundo quietinho, mansinho, né? Chega a dar chateação. Vou te falar, olha, para não dizer outra palavra mais feia, imprópria, para o horário. Está aqui os dois, ó. Cadê a violência? Cadê a agressividade? Não tem que estar o gemado. Aí, para que fazer isso? Para que fazer isso com pessoas desarmadas? Pais de família que estão ali trabalhando. Para que ser tão agressivo e violento com pessoas que não estão causando nenhum tipo de violência? Agora, como é que explica isso, né? Para esse pessoal que vive na base da criminalidade, que vive com violência? É muito complicado a gente trazer isso, mas a gente precisa trazer e precisa informar. Agora, a mesma cooperativa, duas vezes invadida, duas vezes assaltada, e os funcionários duas vezes passaram por isso. A segunda vez que passam por isso, que passam por isso, por essa agressividade toda, né? Mas, graças a Deus, dois foram presos, dois ainda estão foragidos, e a gente espera que se tiver imagens de câmera de segurança, que a polícia nos forneça essas imagens para que a gente ajude na prisão dessas duas outras pessoas que estão foragidas. Porque não dá para ficar desse jeito. Olha só, destruíram tudo, quebraram tudo, deram um prejuízo sem tamanho, né? Para que isso, minha gente? Para que? Não estudou, não fez arte, não fez esporte, virou, infelizmente. Aí, a gente está trazendo aí, não teve nenhuma educação dos pais, porque os pais, se tivessem sido firmes, não estavam virando bandido. 11 horas e 37 minutos, a gente não acaba, não. A gente sai aqui da capital e vai lá para Parintins. A justiça de Parintins reabriu o caso Thaísa Jordana. O caso é de uma moça que, pelo menos há seis anos, né? Já se passaram seis anos depois da morte dela. Ela morreu em um hotel, aqui em Manaus, depois de denunciar, em um motel, depois de denunciar uma rede de pedofilia. Onde? Em Parintins. São as informações que a gente traz agora na tela com o Tadeu de Souza. Tadeu. Amigos do programa da comunidade, nós estamos chegando com as informações da ilha Tupinambarana. O caso Thaísa Jordana. O que é o caso Thaísa Jordana? Está marcada para amanhã, quarta-feira, 13 de julho, a primeira audiência depois que a justiça retomou o caso da jovem Thaísa Jordana, que denunciou uma rede de prostituição na região, com a participação de pessoas muito influentes, e terminou morta dentro de um motel na capital do estado. O caso corre em segredo de justiça. A audiência será presidida pelo juiz André Campos. Duas pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Estadual, que é o titular da ação. Você acha que ela pode ter sido morta em consequência dessas denúncias que ela vinha fazendo? É, Tadeu, uma vez nós fomos, no dia 18 de maio, nós fizemos uma entrevista na Rádio Alvorada, onde eu disse que eu, eu, Nilceara Barbosa, e era conselheira na época, achava que a Thaísa Jordana tinha sido uma queima de arquivo. Me chamaram de Leviana. E logo depois disso, houve toda a situação que foi desconsiderada, e que foi, sim, considerado que a Thaísa tinha sido uma queima de arquivo. Porque, pelo que a gente percebeu, ela sabia muito. Então, assim, eu... Pessoas muito importantes. É, pessoas importantes não só daqui, mas também dos outros municípios. É aquela história que a gente ouve sempre. Se não vai dar em nada, se termina em pizza, se acabou, ninguém vai preso, quem tem dinheiro não vai para a polícia, não vai para o xadrez. Mas parece que aqui, parece não. O Brasil está mudando e essas pessoas que estão envolvidas vão ter sérios problemas para se explicar perante a justiça. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Mas eu não tenho dúvidas, Tadeu, nenhuma. O André Luiz Campos, que, por falar nisso, é meu amigo, a gente formou junto na faculdade, não tenho dúvida, eu conheço o caráter dele, e ele vai trabalhar até botar todo mundo na cadeia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Sabe por quê? Porque o Poder Judiciário funciona. Eu não vou dizer que o Poder Judiciário não funciona, a polícia funciona também. O que não funciona, infelizmente, são as pessoas. A instituição funciona, a instituição está ali para poder trazer a justiça, trazer a segurança. E quando nós encontramos pessoas comprometidas no meio do caminho, pessoas que têm uma profissão por missão e não só um meio de ganhar a vida, a gente não tem dúvida nenhuma de que a coisa vai desnichar e quem é culpado vai para a cadeia. E eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, viu? Ainda mais com o André lá à frente, do Poder Judiciário, e coordenando os trabalhos aí, fazendo as audiências de instrução de julgamento e apurando direitinho a responsabilidade da morte da Thaisa Jordana. A gente sai, tá aí o André, amigo pessoal, viu gente? Muito show. O André é uma pessoa honesta, correta, nunca colou numa prova. Isso é muito importante que se diga. Nunca colou, estudava mesmo direitinho, viu? Olha só, você que tem do outro lado, são 11 horas e 40 minutos, a gente sai lá de Parintins, vai lá para Novo Airão, onde o corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado em uma casa, no bairro Nova Esperança, lá no município de Novo Airão. A mulher tinha marcas de violência sexual, que ela estava sem roupas, né? Você pode verificar aí, ela estava despida, né? E a polícia está investigando o caso para tentar identificar. Parece que ela foi morta com uma pedrada. A gente está vendo as imagens aí, que é claro, a gente teve que embaçar, para não ter que mostrar, nesse horário, né? Uma imagem muito violenta, mas nós aqui que vimos essa imagem, uma imagem realmente muito violenta, muito agressiva. A pessoa fez uma maldade muito grande com essa mulher, que ainda não foi identificada, deu uma pedrada, e ela morreu por causa dessa pedrada. Não tenho nem medo de dizer, porque a gente vê aí que quase esmagou o crânio dela, infelizmente. E ela tem sinais aí, realmente, de violência sexual. A polícia investiga o caso para tentar chegar à autoria, e eu não tenho dúvida, mais uma vez, que vai se chegar, sim, à autoria. Vai se identificar quem foi esse animal que fez isso com essa pessoa, com essa moça lá em Novo Airão. São 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Você pode ligar e participar, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Enquanto você manda o seu recado, manda a sua foto, manda a sua mensagem, eu vou dar o recado. Sabe quando a gente muda de assunto assim, sempre um recado show de bola que eu tenho para dar para você? Vem aqui comigo, vem. Aí você está com aquela dor nos ossos, aquela sensação de peso, cansaço, aquele problema todo que está te impedindo até de fazer ginástica. Presta atenção só nessa dica. Há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuindo. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma, me sinto ótima. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitrã D3, esse que eu sempre converso com você que está aí do outro lado, eu vou te apresentar o calcitrã MDK. É esse lilás aqui, ó. O calcitrã MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O calcitrã MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 48 minutos. Vamos lá de novo conversar com o Walter Frota, que eu estou doida para ver aqueles meninos tocando aqueles instrumentos. Arte na lata. E não é só isso, não. Tem uma série de outros cursos que o Walter vai mostrar para a gente, vai explicar para a gente. Vocês que estão em casa, com os filhos em casa, ociosos, período de férias, vamos dar ocupação para esses meninos. Os meninos não irem para a rua fazer besteira. Vamos lá com o Walter Frota, que vai trazer outras informações para a gente, principalmente explicando como é que funciona tudo isso. Arrumando as pulseirinhas, né, Walter? Deixa eu chegar aqui que eu te pego, viu? É, né? Tudo bem, massinha? É, a gente vai arrumando as pulseirinhas aqui, né? Para dar sorte. Essas estão trazendo muita sorte mesmo. Ó, estou aqui com a criançada aqui do Curumina Lata. Esse aqui é o professor Valdez. O professor Valdez, ele é venezuelano. E está há 16 anos aqui no grupo, junto com essa molecada. Eu estava conversando um pouco com ele e sentindo, vendo aqui nos brilhos, o brilho no olhar do professor Valdez, quando ele fala nos meninos aqui desse projeto, nesses 16 anos que ele trabalha. Já viu muito curumizinho aqui e hoje já são curumizões, né, professor? Hoje em dia tem muito curumizinho que passaram por aqui faz muito tempo e já hoje está encaminhado, dando apoio. Não conseguem desmembrar do projeto deles. Outra coisa interessante aqui, viu, massinha, é que a maioria das crianças que chegam aqui, a maioria desses jovens que chegam aqui no projeto, vem de um risco social. Pelo fato dessa região aqui, Zona Norte, Zona Leste de Manaus, ter esse grande mal, vamos dizer assim, e terminam encontrando aqui no projeto um caminho bom. É, aqui a gente recebe esses alunos sem preconceito, sem situação nenhuma, a gente não vai até esse ponto. Recebe normal como qualquer outro cidadão. A gente dá o suporte, educação principalmente, oferece para eles o que a gente tem de bom aqui no Centro Cultural, pedagogicamente falando, no caso a música, a arte que a gente oferece, né, e eles se encontram, se encontram com outro mundo, isso ali é a vida de outro ponto de vista. E olha só, Marcelo Asmaio, olha você de casa também, tem um negócio muito interessante também, são vários pontos interessantes aqui nesse projeto, e que as aulas não acontecem somente aqui, ó, na hora que estão batendo lá, a batida no instrumento, a batida nessas ferramentas, não são de qualquer jeito, não, elas acontecem dentro de uma sala de aula, com a parte teórica. É, primeiro, no início a gente faz a coleta do material, esse material que ele é visualizado na rua, em qualquer lugar, ele chama a atenção do aluno, o aluno traz para a sala de aula, na sala de aula passa por uma pesquisa sonora, depois da pesquisa sonora a gente vai colocar ele nos parâmetros da música real, se o instrumento é grave, agudo, meio e tal, e vai colocando dentro do pentagrama e fazendo a leitura rítmica consequente. Obrigado, professor Valdez. É, desses materiais que eles vão colhendo nos lugares, nas ruas, até mesmo próximos aos igarapés, que poderiam estar aí poluindo o meio ambiente, esse material aqui, ó, isso aqui é uma tampa de fogão, em que a Ana Beatriz, não é isso? A Ana Beatriz, ela já está aqui há bastante tempo também, o projeto é para crianças de 8 a 17 anos, a Ana Beatriz já alcançou a maior idade, mas ela não abre mão, você foi instrutora ou não? É, eu ajudo os pequenos quando chegam, né, com o professor, a gente ajuda eles a tocar e aprender os ritmos. Agora, Ana Beatriz, a pergunta que não quer calar, por que que você já não, já está em outra escola, por que que você não abandonou aqui o projeto? Ah, porque o projeto, eu me apaixonei e não consigo sair daqui, não tem como largar. Que legal. Ó, dos grandões aí, das grandonas, né, para os pequenininhos também aqui, o Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo. Agora eu conversei com você, você falou só tudo, tudo como eu falei agora, né? Como é que é o nome desse instrumento aqui, Antônio? Estibã. Estibã, e qual é a origem desse instrumento? É... Da Venezuela, esse instrumento. E foi o professor Valdez que te apresentou? Foi. Agora, legal aqui, olha, vários pontos aqui, faz uma nota, né? Que nota é essa? É o dó sustenido. Essa aqui? Lá. Essa? Só o sustenido. Sem olhar, sem olhar agora. Sem olhar, não olha. Só o sustenido. Só o sustenido, está afiado aqui, Antônio. Parabéns, continua o projeto. Ó, isso aqui não é o Davi Luiz, viu, assim, ó. Não é o Davi Luiz aqui do projeto, é brincadeira. Ele é o Adailson, o Adailson. E olha só, esse instrumento, isso aqui, é uma mesa de passar roupas. Eu acho que é isso, é isso mesmo? Isso. Adailson, muito dessas coisas aqui, desses objetos aqui, estavam jogados no meio ambiente. O professor Valdez levou você, levou todos os alunos, para resgatar isso aqui, né? Pois é, esse projeto é um projeto muito interessante, porque em vez de estar poluindo o mundo, estão aqui com a gente, para a gente fazer música, porque música é uma coisa maravilhosa, que não tem como multiplicar além disso. Você mora numa região também bastante perigosa, uma região onde a criminalidade é muito forte e você optou pela arte, pela música. Sim, porque é a melhor coisa que tem que fazer, né? Porque se envolver com essas coisas não é uma boa coisa. Você pretende no futuro trabalhar com música, ser um instrutor? O que você pretende para o futuro? Quero ser flautista. Flautista. Profissional. Parabéns, parabéns. Rapidinho aqui, só apresenta o primeiro da ponta lá quem é? É o João. João, o outro ali? Stanley. Stanley aqui atrás? O Robert, que é irmão do Stanley. O Robert, que é irmão do Stanley. Para eu não cometer gafo e não errar o nome de todos aqui, eu preferi que o nosso amigo aqui falasse o nome. Vou chamar o outro professor Carlos aqui rapidamente. Professor Carlos, Jorge, desculpa, agora eu errei aqui. Mas ao vivo é assim mesmo. Mais um pouquinho para cá para frente. O professor Jorge, que é o coordenador aqui do Centro de Artes, vai falar da questão das vagas, porque tem outros cursos também disponíveis aqui no centro, né? É, nós estamos oferecendo este ano 15 cursos na área das artes. Esses cursos são violino, violoncelo, teclado, falta doce, percussão e dentre outros. E eles todos com instrumentos que nós temos aqui na casa e não precisa o aluno trazer o seu instrumento. A não ser os instrumentos que são de uso pessoal, que levam a boca, como por exemplo a flauta, o clarinete e o saxofone. Aí esse o aluno tem que trazer para cá para participar do curso. A gente estava conversando sobre essa questão aí do risco social das crianças, os adolescentes que chegam até aqui. Isso é bem grande, né? É, pelo fato de nós estarmos numa área e que tem como característica a questão da violência, dos riscos, da droga e tudo mais, o nosso aluno chega aqui, alguns deles, com vários problemas. Problemas de desajuste familiar, problemas da droga, problemas de comportamento em casa, na escola. E aqui a arte faz com que eles aprendam a ter um controle próprio, a disciplina. E isso faz com que eles possam, então, progredir, crescer na sua vida e na vida escolar, futuramente no trabalho. Inclusive, Jorge, tem até alunos especiais também. É, nós aqui recebemos alguns alunos e esses alunos vêm muitas vezes pela recomendação médica e nós procuramos atender da melhor forma possível para que ele possa também crescer na arte. Rapidamente, fala para a gente quais são os cursos que estão disponíveis. Nós temos violão, violino, violoncelo, teclado, flauta doce, artes visuais, dança, dança contemporânea, temos ginástica, percursão, dentre outros mais. E aí o que nós necessitamos é que nos procure. São duas aulas por curso, duas aulas na semana, cada aula de uma hora e 45 minutos de duração. E trazer os documentos, uma foto, cópia da identidade ou da certidão, cópia do comprovante de residência e tem que estar estudando, declaração da escola. Tá certo, Jorge. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado a todos aqui do projeto Curumi na Lata. E, ó, lembrando que o Centro de Arte Aníbal Bessa fica aqui no São José 3, Zona Leste de Manaus. Está aguardando por você aí para fazer a sua inscrição. Vamos finalizar com música, Marcelo Asmar? Para você de casa, vamos finalizar com música? Vamos lá, professor. Um, dois, três. Vamos lá, é com vocês. Até a próxima. Olha só, gente, nesse som bonito, afinado, eu vou te passar alguns dados. Olha só, até julho do ano passado, a Zona Leste registrou mais de 100 mortes. E não é fácil inibir a criminalidade em uma das áreas mais populosas e violentas de Manaus. E isso eu estou falando de adolescentes. Eu não estou falando de pessoas adultas, não. O número de adolescentes aqui na capital, só nos primeiros cinco meses desse ano, teve um acréscimo de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. E muitos foram apreendidos por causa do envolvimento em roubos, em latrocínios, nesses crimes aí bárbaros que causam tanto sofrimento à sociedade. A delegacia especializada em atos infracionais recebeu no ano passado 1.664 adolescentes. Todos eles cometeram atos infracionais, ou seja, referentes aí à criminalidade, né? Dados estes da SSP, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Só nesse ano o número chega a 1.434 números de apreensões de adolescentes que cometeram atos infracionais, se comparados ao primeiro semestre. Em 2015, há um acréscimo de 102 menores infratoras. Ou seja, tudo está pior esse ano? Todos os números dos adolescentes apreendidos, né? E foi pior esse ano. E sabe como é que se resolve isso? Eu vou dizer pra você, pode não ser a solução, mas é um grande de um alívio os pais estarem em casa sabendo que os seus filhos estão aprendendo isso aqui, ó. Aprendendo música, aprendendo o que é compromisso, tendo amizades e amigos na mesma sintonia. E essa sintonia que eu estou dizendo é sintonia musical, sim, mas é sintonia também do coração. De gostar da música, de agir no bem. E principalmente, olha o que eles aprendem, não só a teoria musical, não aprendem só a tocar o instrumento, mas aprendem a preservar o meio ambiente. A tirar a sujeira do meio ambiente e transformar em uma coisa bonita. Olha só que projeto. Olha só o que é isso. E aí eu digo pra você, pode não salvar, mas que dá uma grande de uma oportunidade a estudar. Com essas imagens e com essa música aí, toda bonita, a gente vai pro intervalo agradecendo esse professor fenezuelano que tem como missão ensinar música, música da alma, música da vida, a todos esses meninos, meninos esses que agora estão dando uma lição na gente, viu? Vamos ver se a gente aprende. Vamos colocar a criançada pra aprender música. Vamos colocar a criançada pra aprender a harmonia, a harmonia musical e a harmonia de vida. A gente volta já já. A gente volta já.